olá como vocês estão graças a deus tudo bom trazendo cravo agora de cravo de orelha mas é muito cravo cada cravo gigante só deus olha esse cravo de farelento tem tudo dentro da orelha da pessoa nesse vídeo eu vou falar muito não é um vídeo de oito minutos oito minutos pouquinho vou falar muito não sei se vocês gostam de eu estar falando sempre durante todo o vídeo aproveita e deixe nos comentários também se vocês gostam de eu estar comentando o vídeo ou se gosta do vídeo mas eu não vou falar menos deixei para mim saber ó que grande eu falo que não vou falar mas eu não aguento são cravos de orelha cravo preto esses são esfarelento é mais difícil de tirar o lento e o o o o o a e tento do o o o o o o o o e se desse difícil para tirar e dentro para trás da orelha do peito eu acho que o trabalho dela magnífico e ela tira o escravo tudo deixa todo limpo e não deixa resíduo nenhum dentro do da cavidade até que tá o cravo tá de parabéns ó que grande E aí E aí e aí sensação boa e dá um alívio quando quando tira tudo e aí 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 Boa noite A galera ficou Eu vou fazer isso Quero ver 5g E aí E aí E aí, me conta aqui nos comentários como tá o sábado, sábado de cada um de vocês aí, se tá chovendo, se tá sol, se tá frio, de onde que vocês estão falando, qual cidade que estão vendo meus vídeos, agora vem com uma pinça pra puxar, eles não saem por inteiro, vem tirando os pedaços, me tira tudo, ó, e aí, trem bom, olha, esse é grande, bitelo, olha, você vê que trabalho bem feito, ela dá pra ver que deixa os buracos do escravo tudo limpo, não deixa resíduo nenhum dentro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só o cravo grande. Nossa sensação, agora vem com uma argolinha e com uma pecinha. O lugar mais difícil para que a unha não consiga apertar. Agora eu uso esse aparelho. Que é próprio para tirar cravo. Cravo, espinho. Um lugar mais difícil acesso com a unha. Eu posso tirar o que eu fiz. Eu vou tirar o que para tirar o que eu fui. Vamos ver se esse vai sair, ó, consegue tirar até os mais difíceis, tá de parabéns. E o vídeo já tá acabando, um vídeo tão bom desse, passa tão rápido, nem percebe. Deus abençoe cada um de vocês, se puder se inscrever, curtir, compartilhar meu vídeo, Deus abençoe, ótimo sábado a todos. E o vídeo trabalhando. Tchau. 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 Tchau.